Boa tarde meus amigos do canal Amigo dos Pássaros, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um amigo aqui, Moraes, que me trouxe até o pai dele, o seu Agenor Pereira de Moraes, ele vai falar alguns pedaços aqui da história, um pouquinho dele ali de quando ele morava ali na comunidade do Rio Sapato, ali no Maracanã, que ele morou muito tempo ali. Boa tarde seu Agenor, quanto tempo o senhor morou ali na comunidade do Maracanã? Ali, por ali, acho que eu morri uns 60 anos. 60 anos nesse local? Conta um pouquinho para nós da sua trajetória ali nessa comunidade ali do Maracanã. O senhor chegou ali que ano? Na comunidade do Rio Sapato, quando eu entrei lá, eu tinha 12 anos. 12 anos de idade. Então, daí, ali na comunidade, daí eu fui crescendo, daí, levantei uma igreja, dois sapatos, ajudei a levantar a igreja. Depois, daí, ali no Maracanã, ajudei a levantar o clube dele, uns colchão. Eu e o Domingo, o Nico, o Domingo Paris, o Nino Paris, o Matia Comaretto, Beto Comaretto, Oresti Coutilini, que levantei o clube ali, e Roberto Comaretto, né? E daí, os outros ali, tudo ajudaram, mas quem no Maracanã, era nós, nós seis ali, que nós nos demos. Tinha o Livro da Peneta também, que trabalhou bastante dele, que é o que se deu o terreno da Maracanã. E esse terreno ali, era no Livro da Peneta. Sim. Daí que foi levantado esse terreno ali. E, mais ou menos, quantos moradores tinha lá nesse local, nessa comunidade? Nessa comunidade ali, que peticida ali, para lá, para a nossa capela, para que nós irem 60 moradores e tudo ali. Porque daí pegava uma parte dos randes queimados ali, que vinha para cá também, né? Ali, para que nós irem 60 pessoas na comunidade ali. 60 pessoas. E o senhor casou e teve seus filhos ali? Casei e tive todos meus filhos. Quantos filhos o senhor tem? Nove filhos. Nove filhos? Hoje todos encaminhados. Que bom. E, mais ou menos, que ano que a comunidade deixou de desistir ali, abandonaram a comunidade ali, foram embora? Ali foi, foi lá, já começou a comunidade, quando eu fui, já foi uns 15 anos que começaram a abandonar, daí foi, foi parando e estava naquele lugar, né? E naquele tempo tinha o jogo de futebol? E dava muita festa grande ali. E foi feito alguns torneios ali. Futebol era todo dia, todos os fins de semana, né? E ia futebol no domingo, no sábado, e aprendo tudo. Que bom. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nesse sábado, eu quero mostrar aqui uma antiga comunidade, chamada Maracanã. Hoje não tem mais ninguém, tem poucos moradores aqui. E aqui já eles estão usando, porque o pessoal que mora aqui está usando, porque não tem mais clube que está aqui, mas ninguém mais frequenta. Deixa eu mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o clube e a escolinha e o campo. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse é o clube. Aqui as árvores, né? Há muitos anos que não se ocupam mais. Olha só. Esse é o clube, ó. Do Maracanã. Você que gostava de frequentar isso, faz anos que está parado aqui. Olha aí. O clube. E aqui, pessoal, ó. Aqui tem uma trave, ó. Tem uma trave ali, ó. Aqui ficava o campo, ó. Na frente. Estão vendo? Estão vendo? Olha só. Telhado bonito daqueles antigos, né? Vamos entrar aqui. Está a porta aberta. Olha. O clube do Maracanã. Ainda existe. Um freezer ali, ó. Aqueles antigos também. Olha só. Não dá para andar muito aqui. Eu tenho medo de cair. Para baixo. Olha só como é que está. Está ruim, né? Ali. Onde está marcado ali era o... Onde dançava antigamente, né? Aqui é onde ficava a copa. Vamos para cá. Ainda tem... Alguns... Vítulos de bebida ali. Não viu? Que dói essas comunidades. Se acabarem, né? Vamos ver isso aqui. Vamos lá. Vamos aqui. Tem a escolinha também. Ainda com o clube aqui. Desmanchado totalmente. Por causa do tempo, né? O tempo com o roel. Vou mostrar embaixo. Mostrar aqui o porão. Olha só. Olha só o porão. Agora vamos na escolinha. Na escolinha, vocês que talvez estudaram aqui, isso aqui faz anos que está abandonado, viu? Anos. Faz dias. Olha só. Cheio de circleta aqui. Olha o que eu achei aqui, ó. Uma máquina plantadeira antiga. Caso de cavalo. Muito legal. Olha, pessoal. Isso aqui é da comunidade. Que o pessoal usa. Que bom que o pessoal usa, né? Porque... Deixar um lugar desse... Abandonado, assim. Está chaveado. Freeze. Banheiro. 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 Olha só. Lembrando que aqui nós pedimos... O morador mais próximo que está utilizando esses terrenos... Para filmar, tá? Olha só. A escola... Do Maracanã. Beleza, pessoal? Vocês compartilhem, comentem. Olha lá. O clube. E aqui é a escola, né? O campo, quer ver? O campo aqui, ó. Aqui era o campo, ó. Atrás, ali, ó. Atrás, ali. O campo era aqui, ó. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês. Vocês que conhecem o lugar. Ou já venham jogar bola aqui. Comentem, compartilhem. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau! 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 Obrigado.